Achou que o Bolsonaro era bizarro? Achou errado, otário? Bom, seguinte galera, eu vou fazer uma errata aqui Dar um adendo Eu fiz uma live ontem no meu canal no Youtube E fiz um hangout na iniciativa Vingadores E nesses dois lives, né? Porque o hangout é uma live também Eu tava com a tese de que o cabo da Ciolo Ele era, né? Situação E eu, estudando um pouco mais, né? Fui procurar dar uma olhada Descobri que ele não é situação Porém, também ele não é oposição Ele é algo mais bizarro, politicamente falando, do que a Marina Ele entra naquele limbo político bizarro Ele tem uma agenda própria Ele acredita que ele é um predestinado de Deus pra ser presidente E que torna, faz ele, como eu disse, né? Tem uma agenda própria Ele tá tentando ser presidente Eu acredito que o partido tá usando ele Para ganhar votos, para eleger deputados Por causa da cáusula de barreira Porém, ele tá sendo usado, tá? E aí vem a questão Ele tá causando E a gente tem que ver Como que o Bozo Vai lidar com isso Porque agora o Bozo Ele tá enfrentando Duas frentes Uma frente moderada com o Geraldo Alckmin Ele tá enfrentando E na frente mais extremista Agora ele tem o O Cabo lá, Caciolo Porque ele chega a ser mais extremista que o Bozo E com um discurso mais coerente Exemplo O Bozo tem aquele discurso da família Não sei o que lá Só que o Bozo tá na terceira família dele Entendeu? Tipo, é um cara que quer respeitar a família Mas, pô, tá na terceira O que, pra quem é cristão, sabe que isso é uma contradição Tá? Então E tem outras também, né? O sarcasmo que o Bozo faz Ele é muito piadista Ele não fala as coisas com convicção E o Caciolo passou essa convicção Então, mais uma vez Eu acredito que o Bolsonaro tá numa sinuca de bico agora O Caciolo tá prejudicando ele Vai ser muito interessante ver essa briga Da direita Numa frente o Alckmin Tirando o voto moderado Na outra frente o Caciolo Tirando o voto extremista religioso E é isso aí, galera Vamos acompanhar de camarote E é nóis Até a próxima aí Falou Hashtag peidei isso aí